Bom, senhores, eu vou, de início, tentar já esclarecer algumas questões, por favor, algumas questões que suscitam muitas dúvidas e muitas confusões a respeito desse tema. Então, a minha apresentação vai focar, basicamente, na descrição do que é esse fenômeno do distúrbio de colapso de colmeia, que em inglês tem essa sigla, CCD. O que nós sabemos a respeito da ocorrência de CCD no Brasil e qual é o procedimento que o IBAMA está tendo em relação à reavaliação dos produtos eventualmente relacionados a esse fenômeno, que são os neonicotinoides, e, no caso, o IBAMA está reavaliando também o fipronil. Primeiro, esclarecer algumas confusões que são muito comuns, até porque as próprias organizações não-governamentais, às vezes, os jornais têm uma postura um pouco mais sensacionalista e não se tem muita noção do que é o fenômeno em si, há muita confusão em relação a isso. O primeiro esclarecimento, então, é esse. Quer dizer, a redução da população de colônias, da população de abelhas, não é CCD. O CCD é um caso particular dessa redução de população, que eu vou tentar depois caracterizar. Não há evidência científica nenhuma no mundo inteiro de que o CCD seja causado pelos neonicotinoides. Isso é uma suspeita, mas não há esta evidência científica. Tanto no Brasil, através do IBAMA, a partir de 2012, como na União Europeia, recentemente, a partir de abril de 2013, as restrições de uso impostas aos neonicotinoides não se deveu ao CCD. Se deveu aos efeitos agudos e crônicos sobre o desenvolvimento e sobrevivência das colônias de abelhas, aos efeitos sobre as larvas de abelhas e comportamento das abelhas e ao risco das doses subletais das três substâncias. Nessa questão das doses subletais é que há a suspeita de que haveria uma relação com o CCD, mas a questão é que já se comprovou que esta toxicidade crônica causada pelas doses subletais é uma novidade do ponto de vista da ação dos antibióticos, dos agrotóxicos em relação ao comportamento das abelhas. E esta é uma preocupação nova em todo o processo de registro de agrotóxicos no mundo. Bom, o fenômeno foi inicialmente, o fenômeno de CCD foi inicialmente identificado na Europa em 1998 e, posteriormente, nos Estados Unidos, em 2006. As populações de abelhas vêm declinando nesses países já há algum tempo, desde a década de 1940, que está associada ao início também do uso de agrotóxicos e de um manejo também agrícola diferenciado que levou ao suprimento ou à supressão dos habitats naturais dessas espécies, etc. Porém, essas taxas eram da ordem de 1%, nos últimos quatro anos, essas taxas subiram para 29% a 36%, e aí é que acendeu o sinal de alerta mundial. Esse mesmo fenômeno foi detectado também nos países da Europa e da Ásia. E as causas desse declínio são várias, e a maioria delas, e aí nós estamos falando de declínio de população, a maioria delas é conhecidas, são doenças, é falta de alimentação, eu vou citá-las depois. A novidade foi a identificação de um fenômeno até então não identificado, que é o desaparecimento de colmeias. E a forma como se dá esse desaparecimento era, então, um fato novo, um fato inusitado, e que ganhou esse nome de CCD. Então, o CCD é um caso particular do desaparecimento das abelhas, relacionado com algumas características muito próprias. São elas, as colmeias desaparecem e há ausência de abelhas vivas ou mortas dentro da colmeia. Mas há presença de crias e de alimento. Portanto, é diferente de quando há uma epidemia, alguma coisa assim, onde morre toda a população. Os alimentos e as crias, essa é outra característica importante, não são saqueados imediatamente pelos insetos parasitas. Eles levam de dois a três meses a colmeia para poder ser atacada. E não há correlação direta com parasitas conhecidos por causarem o desaparecimento ou o declínio da população. Então, esse fenômeno novo é que chamou a atenção a todos. E tem como características, então, que no início da ocorrência desse fenômeno, a quantidade de crias é maior do que a capacidade das operárias em cuidarem delas. Há uma concentração de operárias novas na população das colônias. Eu peço desculpa pelo erro ali. Há a presença da rainha, a rainha permanece. E há relutância da colônia em consumir o alimento energético ou protético fornecido. Possíveis causas do CCD, novos inseticidas, são esses inseticidas sistêmicos, novos vírus das abelhas, um novo tipo de nozema, que é um fungo que tradicionalmente ataca as abelhas, problemas de variabilidade genética, um ácaro que também normalmente está associado a esse problema, falta de alimentos, fungicidas no alimento das abelhas e um sistema de manejo intensivo, porque isso ocorre em países em que tem um manejo de colmeias muito distinto do nosso, onde há um estresse muito maior da colônia. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, as abelhas praticamente são criadas em cima de caminhões que percorrem o país de costa a costa, fazendo polinização, prestando o serviço de polinização, cobrando por esse serviço. Aliás, o serviço passou de 60 dólares para 200 dólares por enxame, dado a esse declínio das abelhas. Nós, aqui no Brasil, hoje não precisamos pagar por esse serviço, nós temos esse serviço ambiental de graça hoje aqui no país, por enquanto. E, em alguns lugares já há esse serviço, em Campinas, em São Paulo, em algumas regiões de São Paulo já há a prestação desse serviço. Múltiplos fatores, a outra suspeita, então, são múltiplos fatores que agem em conjunto, aumentando a suscetibilidade das abelhas às doenças. No Brasil, não há, oficialmente, a ocorrência do fenômeno. A mortandade de abelhas no Brasil está associada à aplicação de agrotóxicos como causa principal, segundo o levantamento da Embrapa, consumo de plantas tóxicas, inanição e as outras doenças conhecidas. Existem apenas dois casos em que se suspeita que pode ter havido ocorrência de CCD no Brasil. São eles, um caso ocorrido e relatado em Altinópolis, em São Paulo, em agosto e setembro de 2008, que apresentou todas as características de CCD, com dois casos de perda repentina de colônias até então fortes. Havia mel, havia pólen, havia, enfim, todas aquelas características que se comentou antes, e foram identificadas a presença tanto dos vírus, quanto dos fungos e quanto do ácaro, que normalmente aparece no fenômeno de CDC. Há essa suspeita também de que os fatores múltiplos que interferem na ocorrência do fenômeno levam também a um enfraquecimento do sistema imunológico das abelhas, levando a uma maior fragilidade frente aos fungos, vírus e ácaros. E um outro caso no centro-oeste de Minas, em 2009, em que um apicultor também relatou situações, os dois casos estão relatados na bibliografia. A principal diferença entre CCD e as perdas de enxame é que, no primeiro caso, após o abandono dos favos, não há um ataque imediato, eu já comentei isso. Estima-se que existem no Brasil, e aí a nossa preocupação maior, 3 mil espécies de abelhas nativas, é uma realidade completamente diferente, os outros países não têm essa biodiversidade e essa diversidade de polinizadores que nós temos. E no Brasil, as abelhas sem ferrão são responsáveis, que não são as abelhas, no nosso caso, nós não temos mais abelhas europeias, só temos abelhas africanizadas. Mas não são essas abelhas de origem europeia, hoje africanizadas, e são responsáveis por mais de 40% a 90% das espécies arbóreas no país. A grande dificuldade de identificação do CCD no Brasil é a ausência e deficiência dos nossos programas de monitoramento, os dados limitados sobre áreas e sobre onde as espécies habitam e requerem proteção, os dados limitados sobre a sensibilidade das espécies nativas, todos os estudos que nós temos ou são com abelhas europeias ou agora mais recentemente com abelhas africanizadas. E há uma ausência de sistema de notificação de ocorrência de perda de enxame. E o nosso setor de apicultura é, sabidamente, um setor muito informal ainda. Já há uma formalização maior do setor, mas ele ainda é um setor que tem uma informalidade muito grande, a criação de abelhas às vezes é uma subatividade dentro da atividade agrícola, e tem pouca notificação e pouco conhecimento em relação a isso. Isso vem melhorando, mas ainda estamos longe de uma situação como tem na Europa e nos Estados Unidos. A reavaliação dos neonicotinoides e fibronil, então vou descrever rapidamente o processo do IBAMA, iniciou pelo midaclopido em 2012 e a previsão de conclusão é em 2014, em função da necessidade de se fazer uma série de estudos, que eu vou relatar depois, que levam algum tempo para serem desenvolvidos. De lá para cá, nós fizemos inicialmente uma proibição da aplicação aérea desses produtos, em função da avaliação de risco que nós fizemos, e depois, em conjunto com o MAPA, em função da necessidade agrícola de utilização desses produtos, da importância que eles tinham na produção agrícola, em conjunto com o MAPA, nós fizemos duas medidas de flexibilização, a última delas em dezembro de 2012, que está vigorando até hoje, que liberou até a conclusão da reavaliação a aplicação aérea apenas para essas culturas que estão colocadas aí. Para as demais culturas continua a proibição aérea. E manteve a proibição da aplicação em época de floração para todas as culturas, com exceção do algodão para a safra de 2012 e 2013, que era o período que nós precisávamos para desenvolver mais estudos e verificar a possibilidade de existência de substitutos. Isso tudo foi relatado aqui nesta comissão, em dezembro, vocês... Ainda não. Ainda não. Ele ficou liberado na safra de 2012 e 2013 e agora está em estudo a possibilidade de ampliação disso. Depende de um estudo... Não, depende de um estudo que nós aguardamos ainda alguns detalhes em relação a ele. A base científica, então, para tomar de decisão do IBAMA é básica. Eu vou pular isso porque eu vou deixar o material aqui naturalmente, mas aqui está descrito o que o IBAMA fez, como que avaliou, como que fez a avaliação de risco e o que que nos levou, então, a metodologia toda que nós adotamos e o que que nos levou a fazer as restrições que nós fizemos. As conclusões foram feitas, os estudos cultura a cultura, dose a dose de produto, e tivemos várias conclusões desse trabalho e, em função destas conclusões, é que nós verificamos aqui no final que a pulverização aérea, mesmo a gente adotando os critérios mais conservadores de deriva, utilizando aquela deriva técnica de apenas 8%, ainda assim o risco era alto para todas as culturas e para todas as situações de aplicação aérea, todas as doses, etc. E, por isso, então, a gente tomou essa medida. O que que está em andamento ainda nesse processo de reavaliação? Resta ainda conhecer exatamente aquela questão que eu tinha levantado no início, que são as questões das doses subletais e os efeitos crônicos, porque isso normalmente não era exigido para o processo de registro de agrotóxico em relação a abelhas no mundo inteiro. Então, nós estamos, na verdade, o mundo inteiro está revendo o seu protocolo de avaliação de toxicidade sobre insetos polinizadores, a partir desse fenômeno de identificação de que, ah, isso não tem nada a ver com o CDC, isso é uma comprovação, de que o efeito crônico desses agrotóxicos de efeito sistêmico, como os neonicotinoides, eles geram um resíduo no pólen que não mata a abelha imediatamente, mas causa uma intoxicação crônica que leva a uma série de fenômenos de desorientação e de perda de colmeia, não necessariamente CCD. Então, nós precisamos avaliar a permanência desses resíduos, e esse é um estudo novo, um protocolo novo, néctar e pólen e a translocação disso ao longo da planta. Estamos estudando, então, e avaliando os efeitos de curto e longo prazo dessas moléculas sob abelhas, e como eu disse, o IBAMA não está estudando CCD, isso é importante entender. Tudo que eu falei de CCD aqui é informação que nós temos, mas o nosso trabalho é um trabalho sobre o registro agrotóxico, sobre toxicidade, sobre ecotoxicidade. Então, era isso que eu tinha a dizer, eu lembro de novo, já projetei esse slide da outra vez que eu estive aqui, eu lembro que nós temos aí muitas pessoas aqui desta casa, que passaram por esta casa e passaram pela Câmara, que defendem e entendem bem o trabalho do IBAMA, e o nosso interesse aqui é deixar claro que tanto o IBAMA quanto as empresas responsáveis pelo registro, assim como os nossos parceiros, MAP e Anvisa, nós temos feito o máximo esforço em garantir o nosso papel estabelecido pela legislação brasileira de defesa do meio ambiente nessa questão de ecotoxicologia. Obrigado a todos. Fico à disposição, se houver alguma pergunta, se houver possibilidade de responder imediatamente.